Bom, uma semana se passou desde que assistimos o trailer da atualização das skins Printstream ou basicamente a coleção Printstream 2.0 no CS2 onde o criador delas, o designer JTPNZ conseguiu reforçar aquele efeito perolado que a gente tinha no CSGO nas skins Printstreams e não tinha ainda no CS2 pelo que ele mostrou pra gente no trailer não só elas voltaram a ter o efeito perolado como também ficaram ainda mais bonitas se comparadas com as skins Printstreams que a gente tinha lá no CSGO aqui nesse trailer que pra mim foi uma obra de arte, ficou muito legal realmente ele mostra pra gente não apenas as skins Printstreams que já foram adicionadas ao CS2 com agora o efeito perolado e no novo modelo 3D das armas mas também skins novas pra coleção Printstream que ele tá colocando na oficina da Steam em busca da aprovação aí dos players e da Valve, né? uma delas é a AK-47 que, cara, pra mim é mais legal do que qualquer outra skin Printstream e temos também a WP Printstream que eu acho que muita gente gostaria de poder comprar pra ter aí na sua coleção de skins, né? e com esse burburinho, com esse hype que o designer conseguiu criar com o trailer e todas as postagens aqueles códigos que a gente precisava decifrar no Twitter e todo esse storytelling que eu cobri aqui no canal fazendo dois vídeos pra vocês, né? basicamente toda a comunidade de skins de CS se juntou no momento pra apreciar o que o criador tá tentando trazer pro CS2 que é a revolução dessa coleção Printstream pra elas deixarem de ter esse modelo antigo da arma, tá? reparem que essa daqui, a M4-1S Printstream ela tá no modelo antigo da M4-1S já que no modelo novo existem aqui algumas diferenças talvez não é muito notável mas se colocar lado a lado a M4-1S no modelo novo com a mesma arma no modelo antigo, acho que dá pra ver umas diferenças eu não consigo ver de olho num, mano até encontrei aqui no Reddit, por exemplo uma diferença da M4-1S do CS2 comparada com a do CSGO são diferenças pequenas, não é tão perceptível assim eu acho que a Desert Eagle antiga comparada com a Desert Eagle nova dá pra gente perceber um pouco mais as diferenças essa daqui é o modelo antigo da Deagle e esse aqui é o modelo novo de qualquer forma o designer lá, o JTPNZ tá tentando chamar a atenção da Valve pra possivelmente atualizar as skins Printstream e não apenas elas voltarem a ter aquele lindo efeito perolado mas também elas serem transformadas nas skins do modelo novo de arma do CS2 com todas as notícias, todas essas especulações será que o valor das skins Printstream subiu nos últimos dias ou será que não? é isso que eu quero conferir no vídeo de hoje detalhe, não é uma dica de investimento não aconselho você gastar toda a sua grana em skins Printstream porque a gente tá apenas especulando que a Valve vai fazer mudanças mas reforço, não é garantido que o efeito perolado vai voltar pras skins Printstream apesar de que tem uma grande chance que volte e também não é garantido que essas skins vão ser portadas pro novo modelo de arma 3D do CS2 tá querendo skins novas pra jogar o CS2 né então usa suas skins antigas e troca valeu, valeu, valeu muito bom funcionar, então A Paisa de野ção 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 Mas é um fato que nos últimos dias os devs do CS2 uparam diversas atualizações A gente teve update no dia 22 de agosto, no dia 21 de agosto, antes disso, no dia 20 e no dia 19 Então 4 dias seguidos com atualizações no CS2, nada até agora relacionado a mudanças em skins A gente até teve um item novo adicionado no game, que a gente pode comprar aqui pela loja Que é uma nova caixa de música aqui, Mastermind 2 Music Kit Onde basicamente a gente tem aí alguns novos discos de música adicionados para o CS2 Tipo assim, não é o que a comunidade queria, só que mostra já de uma certa forma que os designers estão adicionando updates E começaram aí a colocar itens novos O que as pessoas realmente querem, obviamente, que é uma nova coleção de skins, caixas, operação Teve uma coisa que eu gostei muito, que apareceu algumas linhas de comando a respeito da Danger Zone no CS2 Como mostrou o Gabe Foller no seu Twitter e no seu canal do YouTube Então, podemos esperar em breve uma Danger Zone no CS2 Talvez vai se chamar Danger Zone 2, sei lá, tô muito ansioso por isso Pelo menos é um motivo pra gente acreditar que o jogo vai começar a ter aí atualizações grandes chegando E não apenas essas pequenas atualizações E, ó, vamos falar então das skins Print Streams Hoje, a mais cara que a gente tem no CS2 É M4, não é Sprint Stream Start Track Factory New É essa que eu estou segurando aqui nas minhas mãos Que eu considero, sim, um investimento Essa que eu comprei Porque ela tem o segundo e menor float do mundo Então, eu acho que eu, mais do que ninguém nesse momento Espero que volte aquele efeito perolado Porque eu comprei esse skin aqui na baixa Digamos assim, sem o efeito perolado Sem a comunidade estar hypada por ela Mas eu espero demais que esse efeito perolado volte Pra ajudar na valorização ao longo prazo dessa minha skin Então, vamos ver Pra valorizar, basicamente, a gente precisa de mais demanda Será que as pessoas já estão comprando essa skin Pensando que a Valve vai atualizar ela e voltar ao efeito perolado E será que isso já está fazendo o preço aumentar? Vamos conferir agora Bom, por mais que eu não goste de analisar dados no mercado da comunidade da Steam E muito menos comprar skins aqui A gente tem que concordar que muitas pessoas que estão iniciando no CS2 E tem, às vezes, um saldo sobrando na Steam E acabam comprando elas aqui Então, eu vou analisar aqui Hoje não vou analisar em outros mercados, outros marketplaces Vou simplesmente procurar aqui Printstream Vamos entender o que está acontecendo com essas skins dessa coleção aqui Começando pela mais cara Que, como eu falei, é a M4S Printstream Em StatTrack Factory New Ela está custando 8 mil reais na Steam Você consegue bem, mas bem mais barato fora da Steam Aqui tem uma oferta muito baixa Eu não vou nem olhar StatTrack Eu vou olhar as mais líquidas Que são não StatTrack Então, quero abrir a M4 em Factory New E quero abrir a M4 em Field Tested Que eu sei que é aqui que tem mais oferta e mais demanda Começando aqui pela Factory New Não espero que tenha rolado uma grande valorização nela Porque essa é uma skin que, principalmente no mercado da Steam Poucas pessoas estão interessadas em comprar Agora, a M4S Printstream em Field Tested Pode ser que a gente já veja um aumento de preço, cara Ó, não necessariamente um grande aumento de preço Desde que saiu o trailer Mas começou aqui a rolar Mano, um monte de venda Dá pra perceber, sim, que deu um spike aqui no preço Algumas chegaram a ser vendidas aí por 1.500 reais Talvez algumas com float em tanto quanto baixo Mas essa aqui é uma skin bem cara Vamos analisar uma outra Printstream mais baratinha Que acho que a gente vai ter uma ideia melhor do mercado Ó, a skin Printstream mais barata de todas É a USP E novamente eu vou abrir no Float Field Tested Que eu sei que é onde tem mais oferta e mais demanda A gente vai analisar também a Desert Eagle Printstream Field Tested E ó, pela minha surpresa O preço, na verdade, está caindo, galera Então, nada indica que está tendo uma manipulação Também não indica aí que as pessoas estão muito ansiosas Para o efeito Perolado voltar Só que me parece aqui Está tendo bastante oscilação também Isso aqui pode ter acontecido Simplesmente porque as pessoas pararam de anunciar ou não Mas assim, uma coisa é fato, pessoal Apesar de o preço não estar mexendo muito para cima Na realidade a gente até viu A USP E a USP E a USP E até perdeu um pouco de valor Porém as trades estão aumentando Se a gente olha aqui O volume das trocas nos últimos 30 dias Em média Eram comercializadas De 200 a 400 A 400 Os Printstream Field Tested por dia Depois Desse hype do trailer e tudo mais Esse número pulou aqui Para 1.100 trades em um dia 800 trades em outro dia 1.000 em outro dia Então A gente pode ver que está tendo muito mais demanda Nessa skin aqui Se a gente puxa aqui para a comparação O segundo item M4S Printstream Field Tested Mesma história, tá? Pulou de 200 a 300 trades Para agora De 500 a 700 trades por dia Ou seja, a gente vê que quase que dobrou a demanda Por essas skins Printstream Só que o preço realmente não subiu Por isso que eu falo para vocês Tomarem cuidado E, cara, é um boato É simplesmente um boato De que a skin vai voltar a ter efeito perolado A gente tem aqui a Desert Eagle Printstream, por exemplo Ela caiu de preço Ela estava custando 250 reais Agora ela está custando 200 Numa questão aí de 3 meses E isso também se deve ao fato de que A gente perdeu muito play ativo no CS2 Durante esses últimos 3 meses Então apesar da gente ter algumas skins Printstream Que no período aí de 30 dias Valorizaram bastante Por exemplo aí Várias valorizaram em média De 5 a 10% O gráfico no geral Para as skins Printstream Não Statue Track Está bem green Eu acho que as Statue Track Vão ter um probleminha aí Para subir Que são mais ilíquidas Mas isso só prova que Realmente o que dita O mercado de skins de CS Subir ou cair São os players online jogando Porque basicamente Quanto mais players jogando Mais demanda pelas skins Então se a gente pega aqui Nos últimos 3 meses Só esse mês agora Que foi bom para o CS Onde a gente teve uma média aí De mais 78 mil players De pico jogando Enquanto que no mês de julho A gente perdeu 178 mil players de média No mês de junho Perdemos 105 mil players Então foram 2 meses bem ruins Esse terceiro mês agora de agosto Está sendo um melhor Um pouquinho melhor Só que se a gente pega aqui Uma visão um pouco mais ampla A gente está bem longe Do all time high de players No CS2 Que foi 1 milhão e 800 mil O pico ultimamente Está sendo ali mais ou menos 1 milhão e 300 mil Então para todas as skins Como um conjunto Voltarem a valorizar E valorizar bastante A gente precisa De atualizações no game Que vão trazer Os players de volta E junto também Players novos Então assim Particularmente Não estou afim De investir nas skins Springstream Enquanto é apenas um boato De que o efeito Perolizado delas Vai voltar Agora uma coisa Eu tenho para falar Para vocês Se a Valve Fizer uma atualização No CS2 E voltar O efeito Perolizado Para as skins Springstream Aí não vai ser Só um boato Vai ser um fato E as skins Vão ficar Mais belas Muito provavelmente A demanda vai aumentar Mais do que já aumentou E aí como consequência Eu espero que o preço Das skins Springstream Acabe subindo Faça o que você quiser Fazer com essa informação Por enquanto A gente viu ali Ainda está em baixa O preço das skins Springstream Como todas as outras Skins líquidas Do CS A gente compara Com preços De 3 meses atrás Já que a gente Realmente perdeu Uma boa parte Da player base Foram 2 meses Bem ruins Os meses de junho E os meses de julho Mas daqui Para dezembro Eu acho que o jogo Só tem a ganhar Se os devs Do CS2 Conseguirem trazer Para a gente Tudo aquilo que a gente quer E os players querem Eles sentem falta De novidades Para jogar o jogo Existem outros jogos Aí no mercado Algumas pessoas Acabam quitando Vendendo todas As suas skins E indo para outro game Mas se aparece Uma atualização Muito legal no CS2 Seja ela Como uma nova Danger Zone Uma nova operação Caixas Coleções de skins As pessoas voltam A jogar Essa tendência A gente percebe Depois no mercado Com a alta Das skins Devido a grande Demanda dos itens Então é só aguardar Que muito provavelmente Se você tem Uma skin print Ela pode valorizar Combinando aí Esses dois fatores Das princípios Voltarem a ter Efeito pluralizado Se a Valve quiser E do jogo Ganhar mais players online Consequentemente Mais demanda Para o mercado de skins Eu estou até surpreso Que nenhuma skin print Valorizou Da forma que eu achei Que elas iriam valorizar Mas eu também Não estou aqui Colocando minha mão no fogo Falando para vocês Que é um investimento Certo Talvez a longo prazo A gente vai ver As skins print Valorizando Talvez não É tudo especulativo Vamos esperar aí Para ver o que o tempo Vai nos dizer